E dia 16 que passou, comemorou 215 anos de existência. E é por esse motivo que estamos aqui. Hoje, com o tema do Rosário, celebra a diversidade. Que nossas diferenças deixam de ser desigualdades. Esse é o lema da 16ª Festa do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. Sejam todos bem-vindos. Viva São Benedito! Viva Nossa Senhora do Rosário! Aplausos 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 Aplausos